Olá, gente! Tendências para cabelo em 2021. O que vai estar em alta? Tanto para cortes de cabelo, quanto para coloração, penteados, acessórios que a gente vai usar. O que vai bombar? Em primeiro lugar, o corte mullet, que é um corte que bombou nos anos 80. Quem assiste filme, séries, Stranger Things, enfim, que tem uma ambientação dos anos 80, vai ver muito esse tipo de cabelo, que são os cortes assimétricos, principalmente aqui no topo da cabeça, na parte de trás também, é super diferente, tem muita gente que torce o nariz para ele, mas a ideia das tendências é essa, né? Adere quem acha que faz parte do seu estilo, quem acha que vai ser prático, que vai ficar estiloso, já está super bombando nas passarelas, várias fashionistas estão usando muito. Já comenta aí, vocês usariam? Sim? Não? Jamais? Talvez, podem comentar cada tendência se usariam ou se não usariam. A segunda tendência não é para corte de cabelo, é para penteado, que é um rabo de cavalo escorrido, que ele bem lisão, lambidão, óbvio, que é para quem tem cabelo mais ondulado ou mais liso, fazer esse tipo de penteado. E é uma trend que vai bombar muito, já está nas passarelas. A dica para fazer é colocar o cabelo todo para frente, fazer o rabo de cavalo e voltar com ele para trás, para ele ficar bem no topo e também fazer uma chapinha para deixar ele bem lisão mesmo, bem escorrido. Dá tanto para enrolar o cabelo escondendo o elástico que está prendendo ou então prender com grampinhos também, para fazer aquele efeito mais para cima ainda, mais no topo. Próxima tendência, para quem tem o cabelo médio, são os cortes repicados. Vai voltar com tudo também, era uma tendência bem forte lá nos anos 2000, final dos anos 90, o repicado que pode ser até em camadas mesmo, para mostrar que de fato ele está repicado. E o comprimento desse cabelo médio, ele é aqui, mais ou menos no ombro, baixando um pouco do ombro, e o repicado pode ir vindo aqui da franja e descendo. E outra observação desse cabelo repicado, que a gente viu bastante nas passarelas, são mudanças de cores. São com coloração diferente, que dá ainda mais evidência para esses fiozinhos que vão estar repicados. Então aquele contraste das duas cores, ou de um moreno iluminado, ou de mechas mais claras, ou de mechas inversas também, vai estar super em alto para esse tipo de corte. Quarta tendência, que bombou nas passarelas, que está super em alta, sendo bastante usado pelas fashionistas, são os cortes em franja, que voltou com tudo. Tanto para cabelo comprido, quanto para cabelo curto, tanto para cabelo cachado, quanto para cabelo liso. Tanto acima da sobrancelha, quanto também embaixo da sobrancelha, aquela franja bem comprida. Outra tendência agora, para quem tem cabelo cacheado, é apostar no cabelo bem volumoso, com bastante cacho. Vai estar super em alta. Estava em alta alguns anos atrás e agora voltou com tudo. Quanto mais volume, mais cachos, melhor ainda. Outra tendência de corte se chama messy hair, que é como se fosse um long bob, só que não tem tanta diferença da parte da frente, que ela é mais alongada, com a parte de trás, que é mais curta. Ele é um pouco mais discreto, um corte um pouco mais leve do que o long bob, mas é seguindo aquela linha. Próxima tendência de corte de cabelo, para quem tem o cabelo longo, é o corte de comprimento no meio das costas. Ou seja, não é aquele cabelo que vai até a bunda de tão longo. Ele vai ficar ali no meio das costas, mais ou menos, passando um pouco a altura do busto, que é bem a altura que está o meu cabelo. Então, para quem tem cabelo longo, não é mais aquele cabelo até ali quase encostando na bunda, tá? Em 2021, o que vai bombar mesmo no meio das costas. Já para quem tem cabelo curto, a tendência de corte é o assimétrico, com uma franja mais para o lado, está bombando bastante. E além disso, é super prático de arrumar também, acredito eu, não sei. E ele dá um toque super estiloso para o look, mostra uma mulher forte, moderna, que não liga muito para a opinião dos outros. Eu acho lindo esse corte. Não sei se em mim combinariam, o que vocês acham? Imagina eu fazer uma loucura, fazer um corte bem curtinho, assim, e com uma franja mais assim. Medo. Mas gostaria. Deus me livre, mas que eu me der. Uma tendência super forte para 2021 de penteado é o coque podrinho, que nada mais é do que aquele coque que a gente faz bem rapidinho, de forma fácil, só usando praticamente um rabicó de cabelo. A gente não precisa gastar muito tempo penteando, olhando se os fiozinhos estão todos no lugar, nem usar muitos grampos, e sim a ideia é deixar ele bem desconstruído mesmo. Outra tendência que também é de penteado é o coque duplo, ele fica mais divertidinho, para um look bem casual, bem desconstruído. E ele também é bem fácil de fazer, a gente faz um coque para um lado, outro coque para o outro, e pode deixar ele mais bagunçadinho, soltar umas mexinhas por trás da orelha, aqui em cima da orelha, no topo aqui na franja. Outra tendência são os cabelos presos na lateral, que pode usar as presilhas, que vão continuar super em alta, que são acessórios também que vocês já podem apostar para 2021. Usar tic-tac, que podem ter vários adereços, podem ser bem diferentes, com pérolas, com pedrarias, ou então tic-tac, parecido com a cor do cabelo, que o acessório em si não fique tão em evidência, e sim mais o penteado em si. E é um tipo de penteado, que é muito simples de fazer, o mais simples de todos, e que vai bem com todos os tipos de cabelo. Pode ser aquele cabelo bem curtinho, que a gente falou, com a franja aqui na lateral assimétrica, pode ser com cabelos bem cacheados e volumosos, pode ser no cabelo liso, no cabelo ondulado, no cabelo curto, médio, longo, enfim. Pode ser no cabelo preso. Outra tendência é a trança unicórnio, que é aquela trança que a gente faz aqui em cima, e a gente pode deixar o cabelo solto, pode concluir aqui com um coque, pode terminar também com um rabo de cavalo, como quiser. Outro penteado que vai bombar é a tendência dos half bun, que é aquele coque só com o topo do cabelo. A gente pode usar aquela tendência do coque podrinho, deixar umas mechas, deixar ele meio bagunçadinho, e prender só aqui em cima. Também dá um visual super desconstruído, bem confortável, é prático de fazer, rápido também. Outra coisa que vai bombar muito, que já tá bombando, são os lenços no cabelo. A gente já viu em 2020, e em 2021 vai tá mais forte ainda, bastante agora pro verão 2021, pra usar na piscina, na praia, com vários tipos de cabelo, no cabelo solto, como se ele fosse uma bandana mesmo, prendendo assim, no rabo de cavalo, no coque, em volta do coque podrinho mesmo, ou lenços menores em volta do coque duplo. Outra maneira também é fazendo a trança, como o próprio lenço. Então, tudo que é tipo de lenço, tudo que é tipo de tamanho também, e pra todos os tipos de cabelo, e pra vários tipos de penteados. Então, não tem lenço aí, aposta, porque ele combina com quase todo tipo de estilo também. E é isso, gente, essas foram as tendências. É muito legal, porque o cabelo faz muita diferença no look que a gente tá vestindo, ele muda o nosso rosto, eu gosto muito também de cuidar do meu cabelo, deixem o cabelo de vocês cuidado, com aparência de sedoso, de forte. Pra quem tá achando que o seu cabelo tá com um crescimento lento demais, tá com muita queda, tá fraco, não tá com um brilho bonito, gente, tomem cápsulas. Cápsulas, vocês sabem que eu sou muito fã de fazer esse tratamento interno também, não só tratamento externo, com hidratantes pro cabelo, que também é muito importante, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu tô tomando essas cápsulas aqui, Sedonax, já faz quase duas semanas que eu tô tomando e eu já notei que o cabelo tá muito mais sedoso, a queda já diminuiu também significativamente, porque ele diminui até 97% da queda de cabelo. Se o crescimento de vocês tá muito lento, também pode comprar, pode tomar essa cápsula aqui, eu tomo todos os dias no meu café da manhã. Então, junto com o meu café, eu vou ali, tomo, já criei um hábito e tô adorando. Pra vocês terem noção, eu normalmente faço os vídeos aqui do canal com o cabelo mais enrolado, porque eu acho que ele fica com uma finalização mais bonita, porque ele, com a finalização liso, parece que ele fica mais quebrado, não fica tão brilhoso, tão hidratado. Mas agora que eu tô tomando as cápsulas, até com ele liso, eu acho que ele tá com uma aparência de mais saudável, mais sedoso, ele tá muito mais macio. Aqui na franja, geralmente, o meu cabelo, ele se quebra mais e eu tô sentindo que ele tá mais forte. Tanto se tu tá notando que o crescimento do teu cabelo tá muito lento, ou então se tu tá com queda de cabelo excessiva, sentindo o teu cabelo muito fraco, isso provavelmente é por falta de nutrientes, porque o nosso organismo ele precisa de nutrientes, só que quando a gente tá com deficiência desses nutrientes, o organismo, ele vai prezar por pegar os poucos nutrientes que a gente tem pros nossos órgãos vitais e o cabelo fica sem nada. E o Cedonax, ele tem 17 nutrientes que são exclusivos pro cabelo, também pra pele, pras unhas, biotina, vitamina A, vitamina C, vitamina D, B1, B2, várias vitaminas, nutrientes. E aí é só a gente repor fácil assim tomando uma cápsula por dia. Tenho aqui até dois potinhos, um já acabou. E fica então aí de dica pra vocês, vale a pena mesmo. Vou deixar o link na descrição do vídeo e nos comentários também pra quem quiser. Me contem aí o que vocês querem ver por aqui de tendência, de vídeo, querem alguma coisa mais mostrando também essas tendências na prática, com o meu estilo, com estilos diferentes. Eu tô fazendo todos os vídeos com mais no que que vocês me pedem por aqui, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, mil beijos e até o próximo vídeo. Tchau!